Agora vamos ao nosso momento futebol sul mineiro. E aí, nosso correspondente para assuntos da união de clubes amadores do sul de Minas. Nós tivemos nesse nesse domingo, né? Ontem, nós tivemos a final envolvendo o RAC, Rebojão Atlético Clube, e o São José do Alegre Futebol Clube, onde a partida foi zero a zero, e foi decidido nos pênaltis. Então, o RAC foi campeão. Veja o equilíbrio, hein? Sim, sim. O RAC foi campeão, e estão de parabéns toda a comissão, todos os jogadores, e principalmente, principalmente a assistência, que nós percebemos ontem em torno de trezentas pessoas assistindo o jogo, que tinha muitas mulheres, muita criança, os pais estavam lá com as suas famílias, assistindo o jogo da final. Como é que foi o nível técnico? O nível técnico, no primeiro tempo, foi bem igual, porque a gente sabe, tá todo mundo com com condicionamento físico igual. Sim. Aí quando começa a faltar a perna, que é o segundo tempo, começa a perceber... É o resultado da ressaca da bebida. É, só é uma dor, né? Vamos aqui querer que o cara tenha ali, mas foi... Ô, Santana, mas teve dessa vez, teve expulsão, já teve uns meio desentendimentos... É, teve... o RAC jogou praticamente trinta e cinco minutos do segundo tempo com dez jogadores. Teve um jogador lá que realmente ficou um pouco exaltado e tal, e a cobrança. Eu sempre digo pros jogadores, né? Quem chega na final, quem só sabe o que é final, quem chega na final. O ânimo é outro, a pressão é outra, todo mundo cobrando, a torcida já estava lá em peso, quer dizer, nós estamos acostumados aqui em Itajubá a ter dez, quinze pessoas gritando, e ontem tinham quase trezentas pessoas gritando. E isso muda a maneira de jogar do jogador, fica mais motivado, querendo mostrar seu futebol, e acaba não podendo, porque já tá pesado, a perna tá pesada, e foi um troço bobo, não foi aquela coisa de, sabe, eu não acompanhei você, te dou um totózinho. Mas resumo... 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 No geral, foi excelente. O RAC campeão. RAC campeão. Então, parabéns aí, o Reborjão Atlético Clube. O Kina, o Cal, o professor Cal, o Kina, que é o presidente do RAC, realmente o Wilson, que é o vice-presidente. E ao São José, a todos os participantes, né? Todos os participantes. E quando é que já vai ser a próxima, já tá programando? É, nós estamos agora conversando, teve, eu queria até ressaltar aqui a presença do Júnior, secretário municipal de esportes, esteve lá entregando os troféus, entregando as medalhas, e realmente fez uma participação, uma parceria com a União de Clubes, e nós já estamos fazendo novamente essa parceria com a Prefeitura, e provavelmente, dia trinta de junho, nesse mês mesmo que nós estamos, vamos iniciar o campeonato, a taça regional, que tem aí a participação efetiva e bem parceira da União da Prefeitura Municipal. Perfeito. Com duas categorias, né? A taça ouro, equipe ouro, equipe prata, enfim, serão quase vinte equipes aí, fazendo parte do futebol amador, mais a criançada, né? Mais a base. Santana, valeu, obrigado por esse espaço dedicado aí, a União dos Clubes Amadores de, é a UCLA? UCLAS. UCLAS M. MGE, é do Sul de Minas. A União dos Clubes Amadores aqui do Sul de Minas, e parabéns a toda a equipe lá pela Supercopa. Nós também agradecemos a Panorão por esse espaço, a gente poder divulgar isso aqui. Mais que é justo.